No último capítulo desta breve carta, o apóstolo Paulo apresenta quatro temas. A vontade, obra, o alerta e os trabalhadores de Deus. Falando da vontade de Deus, ele espera a obediência. Deus espera a gentileza e amabilidade de todos os seus filhos e filhas. Sobre a obra de Deus, Paulo diz o seguinte, No passado, fomos pecadores, desobedientes, depravados, mas graças à bondade de Deus. O que aconteceu? Número um, Cristo veio à terra. Número dois, ele nos lavou de nossos pecados. Número três, ele nos dá o Espírito Santo de Deus. Número quatro, ele nos justifica completamente. Número cinco, ele nos assegura a vida eterna. E Paulo apresenta dois alertas muito importantes. Sobre assuntos controvertidos, ele diz, Tito, Tito, você não deve se envolver em discussões tolas, em discussões inúteis. E sobre outras pessoas convertidas, Paulo diz que essas pessoas devem ser alertadas duas vezes. Ou seja, o líder tem a responsabilidade de avisar as pessoas sobre situações que podem ser problemáticas. Número dois, caso não se arrependam, essas pessoas que foram alertadas pelo menos duas vezes, devem ser excluídas da comunhão. E o apóstolo termina a sua carta referindo-se a quatro de seus colaboradores e envia suas saudações. E pede a Tito que apoie as viagens daqueles que estão envolvidos na pregação do Evangelho, no cumprimento da missão. A atitude de Paulo de dar conselhos sobre temas importantes e outros aparentemente simples é um grande exemplo para todos nós. Com isso, aprendemos que a igreja é um lugar onde todos os detalhes merecem a nossa atenção e onde todas as pessoas precisam ser cuidadas. Como é o ambiente da sua igreja? As pessoas são cuidadas? Você é cuidado por alguém? Você cuida alguém? Pense nisso com carinho. Que Deus abençoe você.